O Conselho de Nicea A decisão de que apenas uma religião seria um dos pilares de seu império foi audaz e com efeitos políticos importantes. Aliás, a decisão de tornar Jesus divino era muito apropriada, pois até pouco tempo antes os imperadores romanos eram também considerados divinos e, por este motivo, eles eram ainda mais temidos. E, tendo um líder divino já morto, mas cultuado como tal e sob o domínio do imperador, o cristianismo, esta religião nova, teria um poder imenso sobre o povo em geral. E sem risco algum para ele, pois seu líder era considerado um deus, apesar de estar morto.